Hoje realizamos a missa de sétimo dia do Cássio, na igreja Nossa Senhora de Fátima. Foi das sete às oito horas da manhã. Após a missa, iniciamos a carreata dali mesmo. Seguimos em direção ao centro administrativo, onde envolve a prefeitura, fórum, câmara. Logo após, passamos em frente à delegacia de polícia civil. E seguimos em direção ao local onde foi o primeiro encontro, o primeiro momento de toda essa tragédia de clã que aconteceu com o Cássio. Lá deixamos algumas flores, alguns cartazes. E em seguida seguimos ao Seaspa, onde lá realizamos orações. Deixamos também flores, cartazes e oramos em intenção ao Cássio. Rezamos um Pai Nosso, Márcia Maria. E isso, foi essa nossa manhã, dessa quarta-feira, sete dias de estarecimento. E a revolta, sua voz de um calaraca. E o passeio tá pronto. E o passeio tá pronto. Não vamos falar não! Que revolta! E o passeio tá pronto. E o passeio tá pronto. O protesto vai terminar aqui Onde foi a execução do nosso familiar Do nosso vereador Uma pena E essa covardia Teremos só justiça E essa covardia A indignação dos familiares, revoltada, o que aconteceu, uma dor imensa para a nossa família. A indignação dos familiares, revoltada, o que aconteceu, uma dor imensa para a nossa família. A indignação dos familiares, revoltada, o que aconteceu, uma dor imensa para a nossa família.